Mas afinal, o que é o assédio eleitoral? Vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto conversando com o advogado trabalhista Dr. Peterson Muta, que está conosco ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes nesta quinta-feira já quase na eleição de segundo turno. Dr. Peterson, muito obrigado por atender o nosso convite é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas um bom dia para o senhor. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores, obrigado pelo convite fico à disposição. Qual é o limite entre a conversa num ambiente profissional sobre política e aquela insinuação de que determinado profissional funcionário deveria votar num candidato X? É uma linha muito tênue, né, Heitor? Essa questão bem colocada por você porque, na verdade, é o seguinte o empregado pode e é saudável que tenha conversas nesse sentido e não há nenhum problema que ocorra no ambiente do trabalho. Agora, na verdade, o que não pode são os seus dirigentes e até mesmo os donos das empresas e administradores influenciar ou causar qualquer constrangimento frente a esses empregados com algum tipo de ameaça, coação para influenciar no voto desse trabalhador. Então, na verdade, assim, a conversa é saudável. O que você não pode, na verdade, é coagir ou fazer qualquer constrangimento para que este empregado ou este trabalhador altere a sua manifestação de voto para que atenda as necessidades eventualmente da empresa. Agora, isso só vale se houver uma posição de hierarquia entre quem está pedindo e quem está recebendo essa indicação de voto? Ela pode ocorrer também entre os pares, né? Então, na verdade, você pode ter uma conversa saudável com o seu colega de trabalho sem que isso acabe se tornando um constrangimento ou uma influência para que ele altere. Mas, normalmente, o assédio, ele ocorre dessa forma, como você bem colocou, né? Dos dirigentes numa hierarquia para poder influenciar no voto dos trabalhadores. O que diz a lei sobre quem pratica o assédio eleitoral no ambiente empresarial, doutor Peterson? Então, nós temos dois dispositivos no Código Eleitoral que estão previstos no artigo 299 e no 301 que fala que dar, oferecer ou usar de violência para influenciar no voto do trabalhador, você responderá por uma pena de reclusão, desculpe, de quatro anos e pagamento de multa a 15 dias de multa. Então, você tem dois dispositivos aí que enquadra isso como um crime, essa prática, e vai penalizar quem tiver essa prática de influenciar no voto do trabalhador. Nós estamos conversando com o doutor Peterson Muta, advogado trabalhista, falando sobre o assédio eleitoral nesta reta final de eleições municipais. Foram muitos casos que o senhor teve contato, claro, conversando com outros colegas e mantendo, obviamente, o respeito à fonte, o sigilo a quem o procurou. Mas foi muito comum assédio eleitoral nesse primeiro turno de eleições de 2024, doutor? Então, Heitor, foi uma questão bem colocada da sua parte quando, do início aqui da nossa conversa, que o Ministério Público do Trabalho fará um plantão neste final de semana, né? Isso porque os dados são alarmantes. Só para você ter uma ciência e os ouvintes também, em 2022, quando nós tivemos as eleições presidenciais, o Ministério Público do Trabalho recebeu 3.606 denúncias sobre assédio eleitoral. E agora, nas eleições municipais, até setembro desse ano, a gente teve 293 queixas de assédio. Então, assim, é uma prática, muito embora não devesse ser, parece-me que é uma prática que está sendo, ou está, estava, né? Sendo comum entre as empresas em tentar influenciar aí o voto do trabalhador. Por isso que o Ministério Público está atuante, assim como a própria Justiça do Trabalho também tem atuado nas questões que são colocadas para análise. Mas fato é que, entre os meus pares, eu já ouvi sim e já enfrentamos sim questões nesse sentido. Só que nós demonstramos, no caso, no meu caso, propriamente dito, que a situação não foi uma situação direcionada pelos empregadores, mas sim pelos próprios pares. Então, a empresa conseguiu demonstrar que ela não teve culpa nenhuma e que, ao saber dessa situação, ela agiu rapidamente. Temos aqui um levantamento do primeiro turno do Ministério Público do Trabalho, da 15ª região, que é a área que atinge o interior de São Paulo, o litoral norte paulista. Foram 65 denúncias sobre o tema em cidades da região de Arassatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. No estado de São Paulo, o Ministério Público diz que são 108 denúncias, 206 na região sudeste, 817 denúncias em todo o país. Nossa produção conseguiu levantar esses dados aqui e só na região de Campinas, 32 denúncias, 12 na região de Ribeirão Preto, 5 de São José do Rio Preto, 5 do Vale do Paraíba. Mas não é difícil imaginar que há uma subnotificação aqui, né, doutor Peterson? Estamos falando de números que são preocupantes, mas acredito que muita gente sequer imagine que esteja sendo vítima de um assédio eleitoral. Sim, sim, exatamente. Até porque tem empregado que é propriamente dito, acaba não entendendo, né, um pouco essa situação e acaba deixando de denunciar, que é o mais importante. Quando você tem alguma situação nesse sentido de constrangimento ou intimidação ou ameaça, o importante é que o empregado faça uma denúncia, né, que ele faça uma denúncia tanto nos canais de acesso da empresa, para a empresa poder tomar uma postura, né, de direção e coibir esse tipo de situação, como propriamente dito nos canais do Ministério Público do Trabalho, justamente para que essa situação seja coibida. E aí você não tem os casos de subnotificação e tem um número real preciso. Doutor Peterson, quem estiver nos acompanhando nesse momento e, de repente, percebeu que aquela conversa no corredor, no cafezinho, passou um pouco do tom e agora se deu conta de que está sendo vítima de assédio eleitoral, qual o caminho para buscar os direitos legalmente? O primeiro, Heitor, é você fazer uma denúncia no canal de acesso da empresa, né, que são os famosos hotline, porque aí a empresa vai fazer uma investigação interna para coibir essa prática, para penalizar quem adotou essa postura e não só isso também, né, o próprio empregado vai poder fazer depois uma denúncia no canal do Ministério Público do Trabalho, justamente para que o Ministério Público do Trabalho defenda os interesses daquela coletividade para que aquilo não ocorra mais e ele tenha o seu livre exercício ao voto. Nós conversamos com o doutor Peterson, muito advogado trabalhista, falando sobre as eleições em segundo turno e os direitos de um trabalhador num ambiente de trabalho sobre o assédio eleitoral. Doutor Peterson, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, foi um prazer ouvi-lo aqui no Manhã Bandeirantes, um bom trabalho ao senhor e sua equipe. Eu que agradeço, Heitor, obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos. Obrigado. Música